Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz, sendo meninos a mais precisar de Minecraft Irmandade Uma série que vocês estão gostando muito, por sinal E ontem não teve vídeo, então desculpa, mas... É porque não deu pra fazer mesmo, sinceramente Daí eu não queria trazer alguma coisa rápida e ruim Então eu decidi esperar ter uma ideia super boa e gravar, beleza? No último vídeo, eu pedi a marca de 4 mil likes Eu sei, tipo, é muito Ou vocês passaram de 4 mil Então no vídeo de hoje, eu gostaria de pedir Eu acho que a gente não consegue, mas vamos tentar, tá bom? 5 mil likes Ó, se tiver 5 mil likes, eu trago um episódio com o Delete O Apple não dá porque ele tá formatando o PC Mas eu trago um episódio com o Delete, eu prometo E logo de cara, eu já queria mostrar uma funcionalidade nova do servidor Ó, ah, o Delete saiu do servidor? Mas, ó que legal, agora quando eu durmo na cama Na hora que confirmar que eu dormi, ele vai mostrar essa mensagem aqui LGTJ went to bed Bom sonho, você tem que traduzir direto, né? Mas significa o quê? Que se um jogador dormir, todo mundo dorme Então, tipo, é muito bom porque a gente joga em servidor Então, às vezes, sei lá, eu possa tá andando de cavalo E o Apple tá aqui, de boa Daí tá de noite, tem que esperar os dois dormir, sabe? Isso é bem chato Daí a gente colocou isso, eu acho que vai ajudar Enfim, pro episódio de hoje, eu queria fazer um cofre Mas não é um cofre qualquer Eu quero fazer um cofre atrás da parede, mas, né Vocês acham que eu vou fazer só um cofre atrás da parede? Vocês acham mesmo que eu, eu, eu vou fazer só um cofre atrás da parede? Hoje, a gente vai fazer um cofre daqueles Bom, vamos já começar fazendo o básico aqui Que seria o quê? Cavana, né? Ah, relaxa Não vai ser só um cofre atrás do quadro Vai ser legal, vai ser bom, vai ser bom Os participantes não vão conseguir achar nunca Juro Posso fazer um vídeo, né? Ó, eu tava pensando em fazer mais ou menos alguma coisa por aqui Assim, ó, acho que ele é legal Eu sei que eu não posso cavar muito pra esse lado É, que acontece isso Pronto Aqui vai acontecer também, tô já Eita, quebrou uma picareta É, acho que tá na hora Pronto Fiz uma picaretinha de diamante aqui, né? Só pra ter, porque tava faltando E bom, se olhar bem Esse é mais ou menos o espaço que a gente tem aqui Eu acho que é um espaço bem legal E dá pra gente planejar alguma coisa boa Será que esse aqui é um espaço suficiente? Não sei Deixa eu pegar alguns baús e dar uma olhada aqui Acho que esse tamanho aqui vai ser mais do que o suficiente Tem um probleminha nessa sala de baú que a gente vai fazer Hoje a gente vai ter que quebrar aqui A gente vai passar bastante Deixa eu quebrar aqui o nosso vidrinho O problema da nossa sala de baú É que é o seguinte Eu vou postar um vídeo de sala de baú O apoio e o delete vão ver Então eu tenho que garantir que a minha sala de baú Seja mais do que uma sala de baú Seja a sala de baú Pra eles não acharem nunca E não é tão fácil quanto parece Porque todo mundo aqui joga Minecraft todo dia E eles são bons no bagulho Mas por sorte Eu tive uma ideia muito boa Por sinal, eu não sei ter ideia E eu vou tentar fazer ela hoje Eu vou começar fazendo uma porta de ferro Duas portas Nossa, eu fiz seis portas de ferro Fiz mais do que eu queria Aqui Ó, eu fiz porta de ferro Vai funcionar direitinho Vai funcionar Vai funcionar bem Nossa, vai funcionar com a minha beleza Ai, 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 ai Prevejo participantes perguntando Como que faz pra roubar meus itens Se algum participante conseguir Pegar algum item meu Depois que eu terminar isso aqui É porque viu o meu vídeo Bom Uma das coisas que eu vou precisar urgente aqui É uma coisa que eu vi na casa do delete Quando eu tava conversando com ele Antes de gravar aqui É esse bloco aqui Eu quero saber o nome dele pra craftar Atril, tá bom Atril Eu preciso de uma estante de livros e vários slabs Eu não tenho coisa pra estante de livros Tenho? Preciso de três livros pra fazer uma estante de livros Três livros Tá bom, por algum milagre a gente tem todos os recursos Então vamos craftar aqui, ó Foi, boa Bom, uma coisa que eu não sei se é todo mundo aqui que sabe Mas o atril é capaz de produzir um sinal de redstone Bom, não é tão simples assim como você tá pensando Nossa, respira nele essa redstone Não É uma coisa planejadinha Vamos com calma Será que algum participante foi louco a ponto de pegar uma pedra de amolade em alguma das vilas? Que seria muito útil agora pra mim Eu queria tirar o encantamento desse livro aqui Por sinal, se vocês querem que eu reforme minha casa no próximo vídeo Todo mundo comenta aí, ó Reforma Comenta a reforma aí que eu... Eu tenho uma ideia legal pra essa casa Eu posso fazer, eu posso fazer uma ideia boa Poxa, o Wapu também não tem Tá, eu vou naquela vila que tem aqui pertinho E vou ver se consigo achar o que eu preciso Porque é o seguinte A gente não tem couro E aqui ainda... A gente não tem animais, ó A gente tá no deserto Não tem vaca as coisas pra conseguir couro E eu preciso do livro pra fazer esse negócio Mas então, aproveitando esse tempo aqui que eu tô dando de cavalo Comentem aí Vocês tão gostando da série? Tipo, do fundo do coração Tá tendo muito like e muita visualização do vídeo Mas eu gosto de saber se vocês tão gostando Pra poder trazer mais coisas E mais coisas que vocês gostarem Porque eu me sinto muito feliz Quando vocês gostam do vídeo Comenta alguma coisa Então, se tiverem alguma ideia Ou algum comentário pra fazer Pode comentar aí Sem falar que você pode entrar no Discord do canal também Que tá sempre na descrição dos vídeos aqui E lá você pode conversar comigo E outros inscritos Daí, tipo, se você joga no seu mundo Survivor Dá pra você mandar Tem um chat lá pra você mandar imagens Essas coisas Você pode mandar foto do seu mapa Suas construções Tem alguns inscritos que fazem isso E eu sempre tô reagindo Comentando alguma coisa É bem legal Enfim, quem quiser pode entrar lá Aqui, chegamos na vila Eu tenho que torcer pra ter Uma pedra de amolá Uma só Não precisa nem ter duas Senão eu vou ter que ver como que grafita Mas eu acho que eu não tenho O craft desse item desbloqueado Eu vou ter que ver na internet Eu sei que geralmente A pedra de amolá Fica naquela cabaninha dos caras Que faz com ferramenta, não é? É, pelo jeito nessa vila não vai ter Tem outra vila lá pra frente Mas antes Deixa eu só ver se eu Sem craftar o item Porque daí eu posso poupar tempo Em vez de ter que ir lá à toa, né? E aí, galera Ah, beleza? Ah, você pode ser útil no futuro Vamos ver quem é enorme primeiro, village Vai Eu ou você? Você quer a cama? Eu também quero, hein? Deita aí, deita aí Vamos ver Vamos ver se você é bom mesmo Hum, não foi, né? Ele quer a cama Ele quer Pronto Toma essa cama de novo Aqui, achei Por favor, tenha desbloqueado Vou ter que fazer uma pesquisa na internet mesmo Calma aí, gente Pronto Pesquisei aqui E por sinal Dá pra fazer com os itens Que a gente tem em casa Então, vem aqui a cavalo Vamos pra casa Gente Atenção Depois dessa página Acabou os membros novos Então, por favor Virem membro Pra curtir na mano Sabe pra vocês E Olha aquele mano Sabe pro JWK Que virou membro novinho Aqui, ó Pra mim agora Virou membro há 4 dias Pro Carilho Que ele é membro Ferro há 2 meses E foi membro Carvão por 1 mês Então há 3 meses Muito obrigado, mano De verdade Tipo, obrigado mesmo Pro Gu Oliveira Que é membro há 1 mês Também Muito obrigado Pro Guiando Galteiro Que é membro Ferro Muito obrigado, mano Pro Jonathan Para o Gabriel Gamer E pro Roberto Que é membro há 1 mês Muito obrigado Para o Anonymous Black Para o Houtis Que é membro há 2 meses Também Muito obrigado Para o FM Gamer 2.0 E para o Matheus Souza Bordes Muito obrigado A todo mundo que virou membro E se você não é membro Vira membro aí Pô É só desconto Ou Mas se você quiser virar membro Ferro e me ajudar Muito Bom Já na parte dos inscritos Eu queria mandar o like Pro Kaique Bastos Pro Icaro Holanda Pro XZ Douglas Game Pro Robinson Lima Pro Vugo Games Pro Pedro Colin Pro Moleque 1328 Pro Emído BR Pra Manuela Silva Pro JP E Fulps Pro Querido Dudu W Eu lembro de você Do Discord Você tá banido Que eu tô ligado Pro Brian Gamer Pro Pedro 21 21 380 Nossa Alguém Precisa reparar Essa vila Urgente Tá toda estragada Por falar nisso O Aldonete Fez uma estradinha aqui E ele fez Uma plantação de árvore Que tampa a minha casa Se alguém quiser ir lá no vídeo dele xingar ele Pra tirar isso daqui Isso é uma boa Pronto Tamo em casa Passou um tempinho Talvez eu esteja um pouco fora de assunto Por causa que Pra quem acompanha a comunidade do canal Sabe que eu fiquei sem internet Bom Isso era que horas? Não sei Acho que era 5 horas da tarde Agora são 7h40 e a internet voltou Então eu vou tentar gravar logo Porque eu não quero ficar sem internet Então se o vídeo de hoje Fica um pouquinho curto Já sabem Mas ó Deixa o like mesmo Pô, 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 pô Calma aí Gente 42,7% das pessoas que assistem o canal Não é inscrito Na moral Vamos mudar isso pro próximo vídeo Tá bom? Vamos ver até quantia gente consegue descer Então todo mundo que não é inscrito Se inscreve E comenta que se inscreveu Beleza? Eu lembro que eu tava aqui Tendo que fazer um bloco Super nada a ver E eu precisava de pedra pra ele Não era um bloco Tinha um nome Tinha um nome Vai gente Pensa comigo Lembrei Eu tava tentando fazer O amolador de pedra Eu sei que pra fazer ele Eu preciso de três pedras Eu preciso disso daqui Que eu já tenho De graveto Pronto Temos tudo que precisa Vê, esquenta, esquenta Esquenta Tem que ser rápido Minha internet não pode Que vou cair Foi, mais um Só falta mais um Só falta mais um Ah, e pra quem não sabe Tipo, é um servidor Então, tipo Eu preciso de internet pra estar aqui Então, sei lá Não tem como baixar o mapa E jogar Porque os meninos não vão jogar daí Eu venho aqui Faço uma slab Bota uma aqui 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 Pronto Vai, faz um montão Aqui Fez Pronto Foi Tira o encantamento dele Eu preciso de uma pena E um saco de tinta O saco de tinta é a coisa mais fácil Porque toda hora tem lula aqui Boa, morreu Peguei a bolsa de tinta dela O saco de tinta Nunca sei É bolsa de tinta Agora, sobre a pena da galinha Eu acredito que eu não tenha Mas eu vou tentar pegar do Delete Porque eu não quero Me dar o trabalho De ir lá em cima Buscar e ficar sem internet Então, ó Eu tô roubando Mas tem um motivo Não, na real Eu vou dar duas bolsas de tinta Pra ele em troca de uma pena Eu acho que é uma troca mais do que justa Então vai lá todo mundo E avisa ele no vídeo dele Aliás O Delete fez um esconderijo Mas eu não tô nem aí E eu já descobri Então eu tô censurando aqui Então quem quiser Passa no vídeo dele e ver Mas eu já descobri tudo aqui Nossa, o cara tá aqui Sem diamantão aqui Crendo, meu Deus Vai lá no vídeo dele, gente Você vai gostar Ah, se ele não tiver uma pena, mano Pobreza tá como Ih, ele não tem pena não, gente Cara maldoso, hein Não tem pena, hein O vídeo dele tá no izinho aí Pra quem quiser ver mesmo assim Então passa lá Deixa eu ver se o Apu tem O Apu O integrante da série Que não tem computador Difícil Ah, não, ah, não O Apu também não tem Cadê meu cavalo? Vem, vem a luma Nossa, eu já passei direto Meu cavalo entendeu Que eu tô com pressa Eu não vou ser idiota De ir pra cá Porque pra cá eu sei Que é só deserto Então eu vou pra É sério, gente Tipo, eu tô muito na torcida Que deu tudo certo agora Por causa que eu tô com medo Da internet parar de pegar Vamos começar aí reto E fazer uma mini time lapse Pra vocês Boa, chegamos aqui na ilha Temos ovelhas aqui Não precisamos A gente precisa de galinha Só uma Quer saber F3 mais F3 mais B Assim o Minecraft Vai mostrar uma caixinha Em volta de todos os mobs Que eu consegui ver Ai, eu tô lagando Tá Se eu levei a flechada Porque eu não caí Boa Porque tem porco Tem ovelha Tem muito porco Ovelha e vaca aqui Mas não tem Uma galinha, sério Parece que o jogo sabe Quando eu quero alguma coisa Isso aqui é uma galinha Achei uma galinha Dropo pena Dropo pena Cadê meu cavalo? Cadê o meu cavalo? É sério Cadê meu cavalo? Ah, não Achamos o gatão aqui O cavalo Boa Vamos pra casa Eu acho que é pra cá Tomara que seja Tem as penas que eu preciso Sai daqui Sai daqui Tá Pronto Conseguimos Tamo de volta E nosso cavalo tá salvo Vou pegar aqui Uma das nossas bolsas de tinta Transformar em corante Colocar com a pena Colocar com o livro Ah, tem ordem certa Beleza Temos aqui um livro Que dá pra escrever Tá, deixa eu me acalmar Que agora tá tudo melhor O legal desse livro É o seguinte Dá pra escrever nele Ah Beleza Até aí Super ok, né A parte mais interessante dele É o que vocês provavelmente Não sabem Quando eu abro ele E mudo de página Olha aqui embaixo Emite um sinal de redstone E bom É com isso Que a gente vai fazer Nossa pasta de secreta Mas pra não ficar tão fácil Eu sempre vou deixar o livro Comigo no meu baú Daí ninguém vai chegar Que só vai virar E vai abrir a porta Então vai ser uma boa Agora o que eu tenho que fazer É começar a fazer A estrutura aqui da redstone Então eu tenho que Passá-la aqui por baixo Tá Ó O meu plano É fazer as duas portas Abrir quando eu fizer isso Mas tem que fazer Isso ser um sistema de alavanca Eu também planejei Essa parte com as coisas De redstone Então não se preocupem Nossa, tem bastante pedra Que sorte Bom, vou fazer Algumas tochas de redstone O resto Vai virar repetidor E sobrou três tochas Tá mais do que ótimo Temos tudo que vamos precisar aqui Bom, o meu plano é o seguinte Eu vou botar Um repetidor aqui Um repetidor aqui Quatro tiques Redstone, redstone, redstone Redstone Aqui vai ser chão Então esse circuito vai quebrar Por que eu tô fazendo assim Ah, sim Por enquanto tá tudo certo Até que tá fácil Bom, eu preciso de uma bola de slime Será que eu tenho? Tenho Eu preciso fazer um pistão agora Um, dois, três, quatro Tenho madeira aqui Não, mas tem essa aqui Quatro redstone Acho que tem tudo que precisa Aqui Pistão Ah, não Falta uma barra de ferro Tá bom O que tá faltando agora? Pistão Bota slime no pistão Ó, não É que vocês vão gostar É bem legal Relaxa Ó, eu vou botar Ele aqui Não, desculpa Mais um Bloco de redstone Bota o bloco aqui Deixa eu pegar outra porta Daí Aqui, ó Pistão Bom, se tudo der certo É pra o primeiro mecanismo nosso Tá funcionando Portas aqui Portas fechadas Portas abertas Mas elas não tão abrindo na mesma hora Aliás, já vou fechando aqui o sistema Também fechando o sistema Pra ficar tudo escondidinho Ah, esqueci de colocar a porta Legal, legal Bom Primeira parte do que a gente precisava Já está feita Agora que a gente precisa de madeira Eu tenho que pegar mais madeira Pra fazer a casa depois Vou vir aqui na nossa sala de baús Eu quero colocar isso aqui Ah, droga Tá, eu vou aumentar um de altura aqui Porque as que eu tava me sentindo meio apertado aqui Então vamos aumentar um pouquinho mais Veja aí vai ficar bem melhor de se locomover Vou ter que fazer o esqueminha da tocha Que pelo jeito tem muita areia aqui Eu não quero ficar tendo que lidar com areia Então assim já facilita bastante Boa Vou pôr uma tocha aqui E uma aqui por enquanto E agora a parte dos baús Eu queria espalhar eles bem Então vamos espalhar eles aqui assim Olha Não precisa ser tipo muito arrumadinho Assim tipo Uou, sala de baús incrível Veja como eu fiz Por causa que é um cofre, galera Então tem que ser tipo Tá Quero um pouco de argila Pra fazer pote também Mas eu acho que é pra ter pote sobrando Vou pegar dali Vou pegar dali Que a dali não faz falta Será que vai ter, né? Opa, argila Mais ou seja? Dá de fazer um pote Porque tem aqui mais um Ali tem mais Boa Boa Peguei tudo 24 Vai dar e sobrar Enfim Peguei 24 argila aqui Vou botar pra esquentar Vou fazer alguns potinhos Deixa eu pegar algum cacto Boa Vai ficar lindo Vai ficar legal Tô feliz com o resultado Bom, enquanto eu não vou sair pra fora Vou tampar aqui por precaução Peguei duas fornalhas Vou colocar elas Uma aqui Uma aqui Vou fazer alto forno Como que faz? Tá Eu acredito que o alto forno Faça com isso Talvez pedra Tá Vou fazer uma fornalha aqui E ver se libera o crepe Ok Pesquisei aqui como que faz o alto forno Eu preciso reesquentar a pedra ali Então sai daqui E ferro aqui eu tenho a quantidade necessária pra fazer duas Tá Vai dar certo Já os defumadores Eu quero colocar um aqui E um aqui E o alto forno no meio Vai ficar legal Bom, vou pegar um pouco de carvão também E vou espalhar por aqui Porque aqui que eu quero que tenha o meu foco de carvão Meio pack aqui Meio pack aqui Meio pack aqui Meio pack aqui Enquanto terminar de esquentar nossas pedras Também já vamos fazer alguns vasos Dois acho que tá o suficiente por enquanto Vou colocar aqui E aqui Não precisa nem falar que eu vou por cacto né Vocês já perceberam que eu gosto um pouco Vou fazer uma pepita aqui de ferro Deixa eu ver se tem mais sobrando aqui no baú Aqui nada Aqui um pouco E vou usar essas pepitas pra fazer lanterna Deu pra fazer duas Ótimo Uma aqui E uma aqui Já esquentou aqui Já Agora eu venho Faço mais duas fornalhas né Que precisa de fornalha E crafito Dois alto forno Foi Beleza Forno completo também Meio pack Meio pack Queria pôr mais alguma coisa aqui Pronto Também coloquei um pouquinho de madeira aqui Só nos cantinhos Só pra deixar um pouco diferente as coisas Eu queria fazer aquela pedra que vira creeper Será que dá? Pronto Coloquei um pouco desses tijolos de pedra liso aqui Pra dar uma variada também Pra não ficar tão seco aqui as coisas né Eu tenho um love verde aqui Não tenho? Tenho Vou fazer um pouquinho de carpete verde aqui também né Porque lembra do deserto Ah não tá ficando ruim não Tô gostando do resultado Deixa eu fazer mais uma coisinha aqui Agora que eu tive uma ideia Tá vou fazer um pouquinho mais de quadro Que eu acho que pode Eu acho que pode ficar legal Já que tipo a temática do quarto é tipo Você entra pra um quadro e tal Hum Eu sei o que eu poderia colocar aqui Eu sei exatamente o que eu posso colocar aqui Já vou pôr Calma aí Eu vou Lá no deserto Vou buscar um bloco e já volto Pra vocês verem o nível Peguei aqui o bloco Deixa eu ver se vai ficar legal Tô com expectativas altas Hum gostei Ficou legal esse bloco de creeper Vou colocar ali um aqui no meio também Outro aqui no meio Caraca ficou muito bom Caraca ficou bom demais Amei 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 Perfeito Nossa já Deixa eu guardar algumas coisas aqui já E pronto Finalmente Terminamos O nosso cofre da casa aqui Que espero eu Que nenhum dos youtubers Saibam como fazer Espero de verdade E nenhum deles saibam como entrar E também Oh A Pug Delete Se algum de vocês estiver vendo o vídeo até aqui Vocês são muito Nossa Esse vídeo aqui pros inscritos Não é pra vocês não Ó Gente Espero que tenham gostado Desculpa ter gravado um vídeo Um pouquinho menor E um pouquinho na pressa Porque realmente eu tô sem internet E Eu não quero arriscar Vai aquela cara aqui 10 minutos de novo E não volto Então eu quero que esse vídeo saia amanhã Então Bora tentar bater os 5 mil likes Pra ajudar aí Manda o canal pra algum amigo E agora deixa eu mostrar o resultado final pra vocês Bom Aqui tem o quadro Onde que eu durmo aqui A moça dorme aqui É só entrar, não é? Não Por quê? Porque tá fechado E daí eu venho com o livro que só eu tenho por enquanto Espero que ninguém tenha Coloco o livro aqui Viro uma página Agora o cofre está aberto Assim que ficou o nosso cofre Bom Ele tá bem pequenininho Mas tá perfeito Tem tudo que eu preciso Tem fornalha pra comida Fornalha pra minério Fornalha normal E 3 baús Eu ainda não coloquei nada de interessante Mas vai ser aqui que eu vou guardar todos os meus tesouros E dá pra fazer mais passagem aqui se eu quiser depois, né? Não é perigo ou não, né? Vamos com calma Enfim Olha que legal ficou Eu realmente gostei muito Por agora eu acho que não tem mesmo que melhorar Tá tudo muito bom E depois que eu uso o esconderijo Eu venho aqui, ó Viro a página Recolho o livro Guardo no meu inventário onde ninguém pode pegar Pronto Não tem mais passagem secreta Então é isso Espero que tenham gostado do vídeo Deixa o like É nóis, falou e Oba